Marieta peneirando, com a massa de mandioca Marieta peneirando, com a massa de mandioca Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca Tapioca, tapioca, tapioca Marieta peneirando, com a massa de mandioca Marieta peneirando, com a massa de mandioca Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca Rala, rala mandioca, o de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar Maria, pega a peneira, mexe pra lá e pra cá Peneira, é gostoso, toda cura peneira Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de lá Feneram, feneram de lá Feneram, feneram de cá Feneram, danos, torno, torno, indo pra feneram Feneram, feneram, feneram Maria, feneram, feneram Maria tá peneirando, com mãe massa de mandioca, Maria tá peneirando, com mãe massa de mandioca, quem se casa com Maria, só vai comer tapioca. Sal, 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 sal. Rala, rala, mandioca, do de lá e eu de cá, pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar. Maria, pegue a peneira, mexe pra lá e pra cá. O peneira é gostoso, tomando e curta a peneira. Peneira, peneira de lá 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 Aplausos